Para ativar o RCS, Serviços de Comunicação Enriquecida, em um iPhone, comece abrindo o aplicativo Configurações no seu dispositivo. Role para baixo e toque em Aplicativos e, em seguida, encontre Mensagens e toque nele. Dentro das configurações de mensagens, procure uma opção rotulada como Mensagens RCS e toque nela. Certifique-se de que o interruptor ao lado de Mensagens RCS esteja ativado para habilitar o recurso. Uma vez que o RCS esteja ativado, você precisará verificar seu número de telefone. Siga as instruções na tela para concluir o processo de verificação. Após a verificação, o RCS deve estar ativo no seu iPhone, permitindo que você use recursos de Mensagens Aprimoradas com outros dispositivos habilitados para RCS.